O projeto do coral Meninas Cantoras de Lavras nasceu em 2008 com o maestro José Maciel. O objetivo do trabalho é incentivar a cultura e a musicalidade por meio da prática vocal. Mais de 35 cantoras fazem parte do coral. Elas já se apresentaram em diversas cidades e estados do país. Este ano o coral foi convidado para representar o Brasil na 14ª edição do Festival Internacional de Corais que será realizado na Argentina. Já vem há muito tempo a gente sonhando com isso e agora Deus nos brinda com essa turnê. E vai ser assim uma viagem bem puxada, porque antes da Argentina elas vão estar cantando também no Rio Grande do Sul, nas cidades de Vale Real e também na cidade de Nova... Novo Hamburgo. E aí na quarta-feira a gente segue viagem para estarmos na quinta, descansar bem para a sexta, aí é bem puxado o festival. Aí é sexta, sábado e domingo, então elas devem cantar na sexta pela manhã, à tarde e mais o concerto de gala à noite. Isso se repete no sábado e o domingo encerra com o concerto. Uma missa bem bacana às 10 horas da manhã, cantada por todos os corais. São muitos corais. Corais da França, corais da Itália, do Uruguai, do Paraguai, do Chile. E representando o Brasil, o nosso estado de Minas e Lavras estão as meninas cantoras de Lavras. Nos ensaios as meninas treinam as habilidades vocais. A dedicação é para que tudo saia perfeito no festival. Você sabe que a gente sempre prepara elas, eu acho que toda apresentação, essa é apenas mais uma, porque eu acho que a seriedade com que a gente faz os ensaios, agora dá aquela coisinha por ser internacional, então aí realmente a gente está cuidando dos detalhezinhos que são muito importantes. O evento irá proporcionar ao público uma amostra musical de corais de diversos estilos. E as meninas cantoras de Lavras prepararam um repertório com 11 canções. O quarteto das meninas cantoras também irá participar do festival. A ansiedade e o nervosismo já tomam conta das meninas, mas elas garantem que a participação no festival será um grande espetáculo. A ansiedade está muita. E o que o pessoal lá, o público lá vai poder esperar da apresentação de vocês? Ah, pode esperar que a gente vai dar o nosso melhor. Estamos, vamos com tudo. A gente se preparou muito, a gente utilizou as técnicas vodicais, estamos trabalhando nos mínimos trabalhinhos das músicas, para sair lá e fazer muito bonito. Tem muito preparo, a gente está ensaiando muito, pegando os mínimos detalhes das apresentações, para a gente conseguir levar toda a qualidade que a gente tem aqui para a Argentina. E o que o pessoal lá pode esperar do quarteto? Pode esperar inovação, uma coisa não tão comum de ver, e esperar as surpresas, porque a gente está levando muitas músicas boas. Maestro Maciel diz que o festival é um sonho que virou realidade. E todo o processo de preparação teve o apoio dos pais. Agradecer aos pais dessas meninas, porque hoje, depois que criamos a Associação das Meninas Cantoras de Lavras, isso virou uma grande família. Então, integrou nesse coral os pais, e a gente vem fazendo algumas festas, uma festa por mês, e aí provou realmente a união desses pais. Isso é muito, muito importante a gente citar aqui. Então, vai o nosso beijo, o nosso carinho, a nossa gratidão a todos que colaboram com esse trabalho. As I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be.